Oi, você está escolhendo tinta para sua casa e precisa de algumas dicas para essa decisão? Vamos lá que eu vou te ajudar? Então, para escolher tintas, você precisa avaliar muito bem o que você quer e também o ambiente que você vai aplicar. Por exemplo, nós temos o latex PVA. O latex PVA é usado em interiores, em áreas internas e áreas que não têm contato com água. Porque ele não vai resistir. É uma tinta econômica, né? A relação dela, o custo dela é ótimo. E você consegue aplicar em quartos, em salas, em corredores. Você consegue aplicar e ter um bom resultado. Já a tinta acrílica, você pode aplicar tanto em áreas internas como externas e também como áreas úmidas. Então, você pode aplicar uma tinta acrílica no banheiro, numa cozinha. Ela é ótima e ela tem uma resistência maior do que o latex PVA, tá? Então, ela também tem um pouco mais de resistência ao amarelamento por conta do sol, que o latex PVA não tem. Então, ela é ótima por isso. Você pode aplicar nesses vários ambientes que ela vai ter uma durabilidade melhor. Nós temos a opção da tinta epóxi. A tinta epóxi, ela tem tanto a base de água quanto a base dissolvente. A versão à base de água, você consegue ela tanto brilhante quanto acetinada. A tinta epóxi, ela pode ser utilizada, inclusive, com contato à água. Então, para pintar uma caixa d'água, para pintar uma banheira, ela pode sim ser utilizada. Então, a tinta epóxi, ela é muito resistente e ela pode ter esse contato com as peças, com a água, tá? Essa é a tinta epóxi. Aí, nós temos também a tinta esmalte. A tinta esmalte, ela é mais indicada para madeira e para ferro. Então, ela é uma tinta bem resistente, tem um acabamento bem bonito, tem acabamento acetinado, tem acabamento fosco e tem um acabamento brilhante. O fosco, se eu não me engano, apenas no branco e no preto. Mas o restante, você consegue ou acetinado ou abrilhante. A tinta esmalte, ela é ótima, ela é super resistente. Você pode limpar ela com pano úmido, que ela dá uma boa limpada. Ela é uma tinta bem bacana. Em alguns casos, eu aplico até mesmo em parede. Por exemplo, se eu vou pintar uma porta de um azul e tem um pedaço de parede em volta que eu quero pintar, eu passo a mesma cor. Ela fica ótima, aguenta muito bem. O único inconveniente é que ela é um pouco mais cara do que a outra tinta, então você tem que avaliar que você vai gastar um pouquinho mais. Mas no meio da pintura, do ambiente que você está fazendo, se você tiver tinta, vale a pena sim você aplicar inclusive na parede, tá bom? E aí nós temos também os acrílicos super laváveis, muito indicados para lavabos, para parte de banheiro que não tem revestimento. Elas são ótimas. São tintas que dá para você comprar no acetinado ou no brilhante. Elas podem ter contato com água, respingou a água, não tem problema nenhum. Elas são laváveis, então você pode passar água com sabão neutro e uma esponjinha macia, que ela vai limpar, vai ficar perfeita novamente. Então essas tintas super laváveis, elas são um pouquinho mais caras, só que a qualidade delas é fantástica. Então se você tem um ambiente que tem criança, que costuma sujar as paredes, você pode pôr a tinta super lavável, pode pôr nos lavabos, pode pôr em uma área de cozinha que você não tenha revestimento, ou até mesmo num corredor que passe e circule muita gente, você pode pôr uma tinta super lavável. Então você também tem que avaliar a relação do custo dela um pouquinho elevado, mas com a vantagem que você vai ter, que ela vai durar muito mais tempo, que você vai conseguir limpar, então é bem bacana. Então esses são alguns tipos de tinta, se você está aí na escolha da tinta para a sua casa, você já tem essas dicas, tá bom? Essa foi a dica de hoje, eu volto na próxima.